O início foi difícil pela questão financeira mesmo, então era uma situação difícil, a gente pegou a época de inflação, de um plano de governo que era inflação diária, e isso deixava todo mundo traumatizado, porque cada dia você tinha que estar atualizando uma tabela de preços, então a dificuldade maior na época foi mesmo esse lado financeiro mesmo, que a empresa lutou muito para se manter, para se manter nos primeiros anos. Inúmeros desafios, inúmeros, não foi fácil, não foi um só, não, foram muitos. E o principal desafio é o desafio financeiro, é de você ter dinheiro, de você ter capital de giro para estabilizar. Então, se eu for relacionar aqui, dá para escrever um livro de desafios, nós vamos citar alguns, o desafio financeiro foi um dos maiores deles. O maior desafio que eu acho, financeiro, e um dos maiores desafios é o desafio de quê? Eu estava trabalhando com uma empresa com grande respaldo, com grande nome em âmbito nacional, e eu tive que trabalhar, não contra ela, mas me juntar para poder crescer junto. Está entendendo? Então, eu chegar na loja, mas você falou, João, até ontem, agora você fala, Maria? Lógico, agora eu estou com Maria, eu tenho que trabalhar com Maria, então eu preciso trabalhar com a mercadoria, ou trabalhar em cima da mercadoria que eu represento no momento. E o desafio é eu contra mim mesmo na época, porque eu era o único representante. E a partir desse momento que eu fui treinando gente, treinando pessoas, para trabalhar. Mas o nosso desafio, inclusive com os colegas, com os representantes, era trabalhar uma mercadoria a qual nós trabalhávamos até o ano passado, até o mês passado, uma empresa, e depois nós montamos a nossa própria empresa. É colocar a mercadoria no mercado com outro nome. Você está entendendo? Então, esse foi um grande desafio. No setor de vendas, como eu ficava na parte da gerência, no escritório, o Davi, que seria o meu marido e sócio, ele trabalhou muito com vendas. Então, ele fazia isso com muita sabedoria. Ele sempre foi um excelente vendedor e continua se hoje ele estivesse nas vendas. Então, ele sozinho, ele fez um trabalho muito bom em vendas. Onde ele passava e os clientes que ele tinha, todos eles foram fiéis a ele e a nova empresa que ele criou. E isso aconteceu naturalmente. A gente nem esperava. Eu, Clélia, não esperava. Hoje, a gente está, depois de 30 anos, ela ter crescido e ter chegado onde ela chegou. Eu não esperava, não tinha um projeto, não tinha um sonho. Eu quero chegar a isso. As coisas foram acontecendo de uma maneira muito natural. Aconteceu. O meu projeto, em tudo que eu sempre fiz, sempre é... Eu quero o melhor, quero fazer bem feito. Quero que saia bem. Eu quero que o meu cliente fique satisfeito. A preocupação com o cliente foi muito grande. Desde que nós começamos a empresa, ele tem que estar satisfeito, ele tem que estar feliz. Ele tem que gostar da nossa mercadoria. E, consequentemente, isso volta para a gente. Porque se ele está bem, se ele está satisfeito, eu também vou ficar bem. É menos problemas para serem resolvidos aqui dentro. E, consequentemente, isso volta para a gente.